Eu já tive carro antigo e tenho o Voyage 85 Eu era muito tirado pelas meninas, muito tirado As meninas não queriam entrar no carro de jeito nenhum Eu podia ver alguém que eu conhecia na rua E falar, não, eu quero uma carona pra levar você no tal lugar, não, não quero não, obrigado, tal, eu vou de ônibus Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí, rapaziada Estamos começando o vídeo, é um pesado na área Deixa eu abaixar os vidros aqui, porque se é louco, deve estar quente pra caramba dentro do carro Vou entrar aqui, rapaziada Se liga no painel do Paulinho, se liga no painel O carro tá brabo, fiz muita mudança E rapaziada, hoje o assunto não vai ser sobre os projetos que eu fiz no carro Eu vou fazer um vídeo aí especificando todos os projetos que eu fiz, a polêmica dos frisos vermelhos, lateral Todos os projetos que eu fiz, volante, tudo que eu troquei Vou fazer um vídeo especial sobre isso, mas hoje eu vou falar pra vocês se existe interesseira do Polo Sedan Pra muitos aí que tem curiosidade de saber, muitos que querem saber se existe, se não existe Hoje eu vou estar explicando tudo pra vocês E velho, mudou muita coisa desde que eu saí do Voyage 85 Velhinho lá, que parava na rua, empurrava Pulei pra um Polo 2008, sedã, carro completo, fiz muita mudança nele Tá bem esportivo e o carro tá chamando muita atenção Eu vou falar tudo isso aí pra vocês no carro vlog Então vamos acompanhando o vídeo, vamos deixando já seu like Vamos estralando o like, rapaziada Estralando o like, esse vídeo é merecido Vamos bater uma meta, 350 likes E bora pro vídeo, men Estamos no carro vlog E hoje eu vou estar falando pra vocês Se existe interesseira do Polo Sedan Pra quem não sabe aí, tinha um Voyage 85 Tava tentando reformar ele, mas tava numa situação precária Uma situação desempregado Não tinha dinheiro pra nada E daí arrumei um trampo E consegui levantar um dinheiro Consegui com muita luta, batalhando sempre honestamente Consegui comprar meu Polo 2008, velho Que vocês tão vendo aqui no vídeo Esse Polo aqui, velho Foi um sonho desde criança Sempre quis ter um Polo desse aqui Eu acho que Quando a gente sonha e corre atrás realiza Mas hoje o assunto é sobre as interesseiras, velho As do Polo Sedan Será que existe, men? Então pra muitos que tem curiosidade do que mudou Falar pra vocês que Sim, existe as interesseiras do Polo Sedan, sim Porque Eu já tive carro antigo E tenho o Voyage 85 Eu era muito tirado pelas meninas Muito tirado As meninas não queriam entrar no carro De jeito nenhum Eu podia ver alguém Que eu conhecia na rua E falar Não, eu quero uma carona Pra levar você No tal lugar Não, não quero não Obrigado Vou de ônibus Tipo, dava pra entender Que aquilo ali Tipo, era uma Não, não vou não Não vou montar no carro velho não Você é louco Tipo assim, rapaziada E daí surgiu um dinheiro Consegui levantar um dinheiro Fui e comprei o Polo Sedan 2008 Onde abriu muitas oportunidades E E sim, existe muitas interesseiras Que só quer se aproximar de vocês Por causa do carro Por causa do que você conquistou Mas também sim Existem as meninas também Que não olham apenas para o carro E sim para a pessoa também Mas Hoje em dia Tá bem difícil Esse tipo de menina Que olha mais Para o tipo de pessoas Hoje em dia O interesse tá demais Então tá complicado Rapaziada De verdade Falar pra vocês De verdade Tá complicado Só quem tem carro antigo E quem tem carro novo Do ano Carrão Bala Mesmo sabe o que eu tô falando E não é nada mentira Existe bastante diferença Assim Entre Tipos de carros Eu já não ligo Para essas coisas A homem Já é mais de boa Mais tranquilo Para essa parte De ligar de carros Essas coisas Tipo assim Falo de montar De entrar num carro velho Dirigir um carro velho Isso aí Os homens é mais normais Eu por exemplo Não tenho preconceito nenhum De estar dirigindo um Fusca Uma Brasília Os negócios desses Até eu tava querendo Arrumar uma Para gravar uns vídeos Mas não comprar Alguém que tenha Algum parceiro E emprestar Para gravar uns vídeos Eu acho que Diferenciaria bastante E Mas sim Existe bastante As interesseiras aí Do polo Às vezes surge Mas A gente tem que ser ligeiro também Porque quando a gente Tava na pior lá Ninguém olhava né velho Não tinha amigo Quando eu tava desempregado Lá não tinha dinheiro Ninguém me chamava Para lugar nenhum Não tinha parceiro Não tinha ninguém E assim que tem que ser Rapaziada Uma dica que eu dou Para vocês Velho Seja Independente do Independente da situação Financeira que você tenha Nas horas ruins Você vai ver Quem que é parceiro E quem não Porque Nossa Esse golfão que é top Você é louco Porque quando eu tava lá Sem dinheiro Não tinha Não tinha ninguém Rapaziada Que jogava comigo Às vezes eu colocava os 10 contos Até hoje Até hoje Os pessoal comentam Nos últimos vídeos lá É de Ah Você colocou 10 contos No Voyage Isso aí não dá nem pro cheiro E tal Esses negócios E rapaziada Falar pra vocês Que era o único dinheiro Que eu tinha Para gravar os carros Vlogs de Voyage Hoje minha vida melhorou Sim Minha vida melhorou Pra caramba Não tenho o que reclamar Minha vida melhorou 100% Mas Claro Eu corri atrás também Busquei E hoje eu tô aqui Tô com o Voyage quadrado Tô com o Polo Sedan 2008 E Assim é evolução Rapaziada Assim é evolução Um dia eu espero conquistar Um carro Bem melhor Claro Esse daqui já é o topzão Pra mim Tá ligado Não tem muito Isso aqui Tipo Foi um sonho pra mim Então Não tenho o que falar Rapaziada De verdade De coração Não tenho o que falar É quando você realiza um sonho Só quem realiza um sonho Sabe o que eu tô falando A felicidade que é E Mas sim rapaziada Existe as interesseiras aí Existe várias interesseiras E Eu tento me afastar De pessoas assim De mulheres assim Interesseiras Que não tem nada de bom Pra oferecer Só tem tipo O interesse ali No que você tem Ela não quer te conhecer Pessoalmente Ela não quer te conhecer De verdade Ela quer tipo Conhecer seu carro E isso aí Não é muito bom não Rapaziada Isso é louco Pessoas que só querem Se aproximar de vocês Por causa de carro Por causa de mérito Isso é louco Isso aí Não vira não Então vira você ficar Quietinho na sua E conquistando suas coisas Quietinho Não se desespere Você aí Você aí que tá Conquistando suas coisas Não se desespere Ah mano Eu tô desesperado Tem que arrumar uma mulher Tem que arrumar uma namorada Não sei o que Ah mano Eu vou comprar um carro Pra atrair aquela menina ali Pra atrair Mano Para com essas ideias aí Tio Você vai atrair a menina Por causa do seu carro Porque Ela não vai te querer Vé Claro Sim Existe as meninas Que Que não liga pra carro Não liga Pelo estado Que você Você esteja Se a menina curtir você Eu não tô falando Todas as meninas Mas eu tô falando Algumas Então saiba diferenciar Eu acho que muitos Vão chegar no canal Pra desmerecer Falando Ah gato Você fica falando Das meninas aí Vai chegar umas meninas aí Vai falar Ah mano Você tá errado Tá Não sei o que Existe sim As meninas interesseiras E não existe As meninas interesseiras Então tem os dois lados Existe sim De verdade Quem falar que isso aí É mentira Mano Não acredito Essas pessoas Que existem Mas Que você Que você não queira evoluir Pra conquistar A mina que sempre te humilhou Quando você tava lá na pior Velho Não faça isso Porque velho Você vai sofrer pra caramba Fica ligeiro E Eu já tive muitas oportunidades Depois que eu troquei de carro Apareceu amigos Apareceu Várias coisas Mas Eu sigo na minha Sigo Humildade Do jeito que eu vim do Voyage Eu vou continuar sendo Humildão Velho Eu não tenho pra quem mudar também É Carro não me faz Dinheiro não me faz Eu vou continuar sendo A pessoa humilde que eu sou Carro não vai me mudar Nunca Jamais Isso aqui Velho Dinheiro também Nunca vai me mudar Isso aí jamais Isso aí eu falo pra vocês Muitos É Só pra vocês verem Tem muitos que tem carro velho Quando sai do carro velho Eu compro um carro mais novo Já começa a virar a cara Já começa a não sei o que Mano Eu troquei de carro Tô com dois carros Velho Não vira a cara pra ninguém Sou a mesma pessoa Se alguém falar que eu mudei Essa pessoa aí Não me conhece realmente Não acompanha meus vídeos Não conhece eu pessoalmente Porque velho Eu não mudei Eu sou a mesma pessoa Carro não me muda Dinheiro não me muda E pessoas também velho Se vim querer Que eu mude Sei lá mano É complicado É complicado É complicado E Mas tem que ser ligeiro Nessa parte aí De Interesse Eu já vi muitos amigos Falando Ah Eu vou comprar um carro Vou comprar um carrão Velho Você vai ver se eu não vou pegar Aquela mina ali E tal Aí o cara vai lá Comprar um carrão Pega a mina Mas você acha que a mina Foi atrás Foi atrás do que ele sente Foi atrás dele mesmo Foi atrás do carro Nossa É aquele jetão ali Velho Destruído Meu Deus cara Como que o cara bate um jetão Daquele ali velho Nossa Pra arrumar aquilo ali Rapaziada do céu Mas rapaziada Eu não vou falar pra vocês aí Muitos vão pensar Ah O cara Virou Tipo Um cara Um cara que sai pegando todo mundo Não rapaziada Claro que não velho Tipo A gente tem que Que esperar mano Esperar Conhecer uma pessoa Uma pessoa do bem Tá ligado Uma pessoa aí Que queira crescer junto com você Não adianta você sair por aí Querendo pegar todo mundo Pegar todas as minas E tal Achar que você é o par Velho Isso aí Mano Tira da sua mente Se você ficar pensando Nessas coisas aí Seu dinheiro vai 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 E você não vai ter nada E o dinheiro vai continuar no ir E você Sempre ainda agandai E tal E não vai ter nada Na vida Agora o cara que já pensa lá Pensa nas consequências Pensa antes de agir O cara consegue Não que o cara não tenha que Tipo Namorar Que não tenha que conhecer As pessoas Tenha que conhecer Mas não fica aí achando Que você é o cara O pá Só porque você tem um carrão Mano As minas Às vezes vai com você Não pelo seu Pelo seu caráter Às vezes a mina vai Pelo que você tem Então Fica ligeiro Mas existe sim Quando eu estava com o Voyage Não aparecia nada Na oportunidade nenhuma E é complicado É complicado Eu já passei Eu lembro que eu empurrava o Voyage Sozinho Ninguém queria me ajudar Mano Não tinha parceiro Nessas horas Então é meio complicado Rapaziada O que vocês já estão achando Da posição da câmera aí Deixa nos comentários Isso aí fortalece demais Nossa caminhada É rapaziada Estou pensando em colocar o filtrão Quero colocar um filtro esportivo Eu queria deixar o escapamento Só o cano Para fazer mais barulho Fazer algumas mudancinhas No polo Colocar umas 17 Dar uma rebaixada Eu acho que Vamos ver mais pra frente Se a gente vai conseguir É de pouco em pouco Não adianta se desesperar Porque se desesperar Aí que não consegue mesmo Estou juntando um dinheirinho Para levantar as coisas Para levantar meus sonhos Para levantar meus objetivos Porque eu tenho objetivos sim Rapaziada Eu tenho objetivos E Sim Existem as interesseiras Do polo sedã Sim rapaziada Vou falar a verdade Para vocês Existe Mas é isso aí Não que eu seja um cara Que sai pegando Bauru inteiro Não rapaziada Eu sou de boa Bem tranquilo Se aparecer Apareceu Em busca aí De uma namorada top Uma namorada aí Que queira crescer Junto comigo Que me apoie Nos meus objetivos É isso que eu almejo Na minha vida Meus sonhos Tá ligado Então é isso aí Que eu deixo pra vocês De coração rapaziada Não quero que vocês entendam aí Como Eu sendo um monstro aí Tá ligado Então Espero que vocês entendam Agradeço a todos De coração Deixando muito like Estralhe no like Compartilhe pra geral Tamo junto É nóis E fui mano Obrigado por tudo Obrigado pelo apoio Obrigado por tudo galera Fui Tamo junto É nóis Lime